Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Esse é o canal Mente Saudável. Se estiver gostando do conteúdo, visite o nosso produto no Hotmart. Não deixe de dar sua curtida, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, essas coisas todas que a gente já sabe, né? Gostaria de discutir com vocês hoje um tema muito interessante, né? E antes de começar no assunto propriamente, não tem aqui a intenção de denegrir a imagem de nenhum profissional, de pichar ninguém, nem nada, mas só de explicar as diferenças fundamentais entre um coach motivacional e um profissional de saúde mental. Muitas vezes as pessoas ficam confusas, né? De qual que é exatamente o papel do profissional de saúde mental, qual que é o diferencial do profissional de saúde mental em relação a conversar com um amigo, com uma autoridade religiosa ou com um coach motivacional, né? Eu não tenho aqui elementos pra discutir o papel da autoridade religiosa, o papel do coach motivacional, né? E o papel de algumas amizades na vida de alguém, mas eu tenho aqui autoridade pra discutir qual é o papel do profissional de saúde mental. Então, muitas vezes, né? Você, vamos imaginar uma situação qualquer, né? Você tá com um problema no relacionamento. Você vai discutir isso com uma autoridade religiosa, a tendência é ela te pedir paciência, sabedoria, pra poder levar esse relacionamento bem, né? Pra poder superar aí a turbulência que eventualmente você possa estar passando. Se você conversar com um amigo, ele vai te dar força, vai te dar apoio, vai jogar a culpa na outra parte, né? Vai falar que você é melhor do que isso e tal. Se você conversar com um coach motivacional, a tendência é ele colocar aquilo como uma barreira a ser superada, como um problema que você precisa resolver, você tem que focar mais, você... Ele vai te motivar, né? O papel dele é esse. O profissional de saúde mental vai tentar entender a coisa mais ou menos como um técnico de futebol entende o jogo, né? Então, ele vai tentar entender quais foram os caminhos, né? Quais foram os meandros do seu psiquismo, do psiquismo da outra pessoa, quais são as estruturas de personalidade, quais são as escolhas e renúncias envolvidas naquilo. E ele vai te devolver o problema com uma leitura refinada daquilo. Esse é o papel do profissional de saúde mental, né? Não é dar soluções, não é apontar caminhos, né? Não é aconselhamento, né? Como muita gente acha, o que você acha que eu devo fazer? Eu não sei, a vida é sua. As escolhas são suas, as dores são suas, né? O papel do profissional de saúde mental é dar a leitura da situação, uma leitura distanciada, né? Uma leitura neutra, uma leitura técnica da situação para que a pessoa possa tomar a decisão dela e se responsabilizar por aquela decisão, né? Muitas vezes, né? Isso a gente vê muito em papo de amigo, né? Principalmente em gente mais jovem, menos madura, né? Fica querendo e pôr lenha na fogueira, né? Ah, tem mais é que terminar mesmo, tem mais é que jogar pro alto mesmo, você não precisa passar por isso, parará, parará. O profissional de saúde mental jamais pode ir por esse caminho, né? Ele tem que ter a neutralidade, ele tem que ter a serenidade e ele tem que dar a leitura da situação, né? Se você procura um profissional de saúde mental visando aconselhamento, né? Visando terceirizar as suas decisões, você tá procurando o profissional errado, né? E o profissional que se submete a isso, dificilmente depois ele vai se responsabilizar por alguma coisa que não foi bem, né? Um término prematuro de um relacionamento, um suicídio, uma automutilação, uma coisa assim. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado, né? De como que a gente aborda as coisas, né? Cada um no seu quadrado aí. O que a gente não pode aceitar muitas vezes são pessoas que não são profissionais de saúde mental, desculpem, dando palpite na técnica ou na terapêutica proposta por um profissional de saúde mental sério, né? Então a gente vê gente mandando o outro tirar antidepressivo, manda gente falando que pra sair da terapia, que essa terapia tá te fazendo mal, né? Muitas vezes a terapia tá libertando a pessoa, a pessoa tá conseguindo finalmente se expressar, finalmente colocar suas dores pra fora e aquilo é visto como uma coisa que tá fazendo mal, né? Porque tá desequilibrando um sistema ali que tava contra a pessoa, né? Então o profissional de saúde mental tá aí, não é um aconselhador, não é um coach, não é uma pessoa pra você terceirizar suas decisões e suas escolhas, né? O profissional de saúde mental, em primeiro lugar, é pra dar a leitura técnica da situação. Em segundo lugar, para fazer um diagnóstico de algum transtorno mental, caso ele esteja ocorrendo. Caso esteja ocorrendo um transtorno mental, né? Depressão, transtorno de ansiedade generalizada, crise de pano, transtorno bipolar, algum transtorno de personalidade, é de bom tom que essa pessoa seja avaliada por um psiquiatra. Não necessariamente ser medicada, né? Psiquiatra não é emissor de receita de psicofármaco, né? O psiquiatra, ele tem um olhar diferente do psicólogo e de outros profissionais de saúde mental. Ele tem um olhar médico, né? Um olhar que faz diagnóstico, faz diagnóstico diferencial e que propõe o tratamento. O tratamento, muitas vezes, pode ser psicoterapia. Olha, vai, volta pro seu psicólogo, qualquer coisa volta aqui, estamos à disposição, mas o melhor a fazer agora, a melhor abordagem pro seu problema é uma psicoterapia, né? Pode acontecer, acontece com muita frequência aqui no consultório, esse tipo de abordagem. Caso precise de medicação, a gente faz uma dobradinha com o profissional de psicoterapia, né? A maioria das vezes com o psicólogo. Se não precisar, fica só na medicação. Se precisar só do psiquiatra com uma frequência maior, também pode ser. E aí a gente vai individualizando a necessidade de cada um. Combinado? Então, tá aí a diferença fundamental entre profissionais de saúde mental e os outros, né? Eu coloquei três exemplos aqui, mas tem vários, né? Eu coloquei aqui das autoridades religiosas, dos amigos, né? Da mesa de bar e dos coaches motivacionais. Cada um no seu quadrado, sem interferir no trabalho de ninguém e sem ter a pretensão de fazer o trabalho do outro, né? Isso é que é o fundamental. Se estiver gostando muito do conteúdo, não deixe de visitar o nosso produto no Hotmart e a gente continua por aqui uma vez por semana. Muito obrigado a todos e até a próxima.